Podcaverna Podcaverna Olá galera, está começando mais um Podcaverna, o Podcaverna número 33 É isso aí, faz um bocado de tempo que a gente não grava nada, a gente estava numa férias meio prolongada, meio forçado também E a gente se mudou de caverna de novo Exatamente, e aí tem outras rodadas aí Pois é, mais problemas Problemas e coisas a gosto É, coisas a gosto, muita ocupação E aí, esse é o episódio número 33, no episódio número 32 nós tivemos aqui o prazer de receber o Felipe Maia O dublador que foi foda O dublador do Seno Winchester A gente teve na verdade o Seno Winchester aqui, foi foda Foi muito bacana, o Felipe foi um cara super solista, super legal pra gente E deu uma aula pra gente de dublagem A gente tentou falar sobre o Supernatural, mas a gente acabou caindo pro que a gente fala normalmente Então E nesse episódio de hoje a gente está, primeiro de tudo, vocês vão sentir uma qualidade no álbum Porque nós estamos aqui O áudio está maravilhoso Diretamente do Estúdio da Pedra, com meu amigo Fernando Cardinale É isso aí moçada Obrigado, prazer aí E bacana demais a gente estar junto aí Parece até que eu conheço a moçada de agora, né? Não, mas... É a galera de grande tempo de convivência Muito prazer em estar revendo essa galera Rapaziada, tinha até cabelo e tal Tinha até cabelo, né? O outro não batia nem no meu joelho, mas era eu E o Bernardo... Exatamente Bernardo Sabiulo É italiano Um prazer imenso também estar podendo estar aqui com vocês Com parceiro aqui do Fernando do Estúdio E é isso aí, tamo junto Rock'n'Roll Beleza E hoje nós vamos conversar sobre aquele assunto recorrente Aquele assunto que a gente falou há pouco Quase nunca chega a tocar E hoje nós vamos falar um pouquinho de rock'n'Roll De rock independente A gente já abordou esse assunto outras vezes aí Mas as outras vezes foi assim Sobre o aspecto das bandas e tal E hoje nós estamos aqui no templo Onde essas bandas vêm aqui pra fazer Gravar o seu trabalho em FlySign E tudo bem no estúdio Você tá notando o áudio? Nossa, né? Até eu tô notando o áudio Nem ouvindo a gravação ainda É isso aí galera Daqui a pouco a gente volta Porque eu sei que você Vista pessoas Vista pessoas Todo mundo Que matem e Rápido Sim I know you can't exist Cause I'm all in wrong Cause I'm all in wrong I know you can't exist I know you can't exist Cause I did it wrong Cause I did it wrong And now that time is gone Well, that's it guys Well, I'm going to present now For me, Fernando Fernando, he was my partner Maníacos de Gotham You've already heard of Maníacos de Gotham A banda and tal O Fernando foi o segundo baterista Que a gente teve na carnaval Isso aí, cara Foi muito bacana aquela fase, cara Parece que foi ontem Pois é, foi a gente ontem Foi a gente ontem, né? Foi lá nos idos de 80 e 90 90 e pouco É, porque a banda acabou em 95 E cara, foi muito bacana Porque assim, na ocasião Que a gente começou a curtir Todo mundo curtia muito a mesma coisa É, rock nacional Era muito rock nacional Nas rádios tocava rock nacional É, a gente tem uma rádio só pra isso É outro momento, né, cara? Era o momento das grandes gravadoras Exato Mas é engraçado que você era impulsionado pelas grandes gravadoras Mas tinha já os festivais de música e tal Sim, é verdade Mas vamos lá, fazer uma breve apresentação aqui Já que você pediu pra que me apresente Claro Por favor Vamos lá, cara Eu sou aquele batera amadorístico Manda bem pra caramba E assim, cara Que mola pra caramba E porra, sempre teve muito prazer em tocar Cara, porra, a gente começou a tocar moleque, né? Eu comecei a tocar batera com 13 anos Estou com 40 Então assim, cara Sempre foi a música Foi uma paixão Uma coisa muito latente Fazendo parte da minha vida E aí um dia eu resolvi Porra, é cara Transformar isso num sonho maior Eu falei, cara Não vou tentar fazer desse meu prazer Algo que, porra Que eu possa estar contribuindo de alguma forma E estar curtindo também É óbvio que vem o retorno financeiro Claro, claro Mas aqui é óbvio que é, cara É um retorno muito mais de coração mesmo, cara E de, porra Prazer em estar ouvindo coisa nova Galera nova Eu às vezes aqui, cara Eu até acho que eu tenho de novo 15, 16, 18 anos Né? Porque assim, cara Às vezes eu me pego falando com a molecada E a molecada assim Porra, mas o que que era isso? É, porque a gente foi daquela época, cara Que só tinha LP Exato, exato Não, cara E assim, a gente era obrigado a ouvir o LP todo Sim Da mesma banda Não tinha essa coisa de shampoo Não tinha shampoo no MP3 Né? Se eu, quando você pegava um álbum Você ouvia um álbum Quantos discos eu conheci assim Do tipo Conheci a fita Que era a gravação de uma Uma reprodução de uma outra fita É, a gente saia gravando fita cassete Mas vamos parar com essa coisa de velho Vamos apresentar a moçada nova Que se não Vai ficar essa coisa bizarra Da gente ficar falando só de velho Aqui, né? Com tal, um cheirinho de naftalina Naftalina Vai ficar naftalina total Então, Fernando Aí é o seguinte, cara A gente chegou uma vez a gravar aí com o Áudio Nova Foi pra mim uma surpresa muito legal De um dia ver um post do Áudio Nova Nós estamos aqui no estúdio da TESA Falei, caralho Os amigos meus do Áudio Nova No estúdio do meu amigo Fernando Se conhecendo Não fui eu que apresentei os dois, né, cara? Isso é maneiro E a gente percebe o seguinte Que hoje A galera tem uma facilidade muito maior Primeiro de ter acesso A gravação de qualidade Porque eu me lembro Na época do Maníaco de Gota Antes um pouquinho de você entrar Nós viemos aqui pro Rio Fomos gravar lá no X Factory No estúdio do Daniel X E, porra, ficou uma hora Uma gravação analógica e tal O resultado final a gente levou Não em CD Levou numa fita cassete Foi uma gravação legal e tal Mas foi caro pra caceta, né? E é um negócio assim Que hoje você tem facilidades tecnológicas O custo ficou mais acessível, né? E isso pra banda independente Eu acho que é uma ferramenta fundamental, não é isso? Não, sem dúvida, cara Eu lembro dessa fase, né? Eu ouvi muito a música Com o Mauro cantando Uma vez? Não, o Mauro fez backing O Mauro era o Rafa Era o Rafa O Rafa O Rafa Nagoet O Juliano, a galera do Maníaco E tal Com o Marcos Perrua E assim, cara Me lembro que era uma Uma inveja branca Assim, né, cara? De todas as outras bandas Em Friburro Caramba, como assim o Maníaco Gravou uma música, cara? Gravamos duas 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 Na ocasião, não Foi a... Na Leia de Maltos Na Leia de Maltos E os óbvios da PC E assim, cara Eu me lembro que na ocasião Aquilo para os músicos da cidade Na ocasião Aquilo surgia, né? Vinha com uma coisa assim Que... Porra, os caras estão muito à frente, né, cara? Porque era uma coisa Muito difícil de você Na época Sim, era muito caro E muito caro também Muito caro E demandava também Muito tempo E você não tinha o recurso Inclusive de edição Que você também Edição hoje, né? Assim, cara Hoje você vê como O Filarizou E como facilitou a vida Eu assim, cara Eu... Por isso que assim, cara É aquele negócio Das raízes assim, né, cara? Eu vejo que muitas vezes O cara chega aqui com a gravação Cara Que eu vejo que foi uma gravação Feita em home studio Que muitas vezes me deixa Muito em dúvida Se foi em home studio Se foi realmente no estúdio Pô, cara Que assim Que realmente chega com gravações Assim Muito boas Mas assim, cara Eu acho que não tem prazer Cara Maior de você poder ouvir Uma música gravada Por alguém Que sonha Eu acho que é esse O grande diferencial Cara, assim Sem querer aqui Passo longe De um produtor musical Cara Aqui quem fala É um mero músico Amador Que resolveu Realizar um sonho Assim, cara E criar Oportunidades Pra moçada Que tá querendo Trabalhar Que tá querendo mostrar Seu trabalho independente Tá querendo Poder ter seu espaço Ganhar espaço Um espaço Que é tão difícil Hoje em dia Sim Principalmente Que no cenário do Rio Cara Acho que é um cenário Assim Que as bandas Tenham certas dificuldades De casa Sim Então assim, cara Acho que pelo menos Eu propiciei o espaço Pra galera criar Sim Né A gente até antes Aqui Tava batendo papo Sem incomodar vizinho Mais ou menos Tanto assim Um pouquinho A gente sempre incomoda Nós os vizinhos aqui Temos uma certa paciência Com a galera Tolerância Tolerância E assim, cara E realmente É o que você tá falando Então assim Hoje em dia Eu vejo aqui a moçada Chegar Com o custo baixo Poder ter acesso A equipamentos bons Que na nossa época A gente jamais imaginou Cara Ter um churro Na nossa época Era um sonho A minha guitarra De banho Eu custei a comprar E quando eu comprei Ela veio meio que De contrabando ali Eu tava um dia Desencomendou a invernada A primeira caixa De bateria que eu tive Cara Não era esteira Era arroz Dentro da caixa Cara Pra fazer o som De esteira Sim Porra, cara Não A gente era Cara Era meteoro Meteoro era o máximo Meteoro era forte Batera era golpe Sim Prato nacional Cara Assim Tirar algum som Daquilo A gente era campeão A minha primeira guitarra Era um tonante É, tonante Aquilo dali Era um pedaço de pau Com corda Então assim, cara Você vê que hoje Tá aí, cara Tá assim Tudo muito mais acessível Em termos de equipamento Sim Porra, espaço Você tem um Pelo menos Cara, eu vejo assim Aqui no Rio A gente que é friburguense Cara, eu tô há 10 anos De novo ao Rio De volta ao Rio Então assim Espaço de estúdio Tem muito local Tem muito local Bacana Tanto de gravação Quanto de ensaio Tanto de gravação Quanto de ensaio E assim Aqui, cara A gente procura realizar Tem muitos trabalhos Que a gente faz Em overall E que fica Com qualidade bem bacana Por mais que tenha demandado Que venha demandando Um valor mais baixo De gravação A moçada também Acho que um papo Depois eu não sei Se a gente pode ver Mas assim As casas Infelizmente Também pagam Remuneram muito mal Essas músicas Hoje Na cidade Agora Para o nosso público leigo Overall Explica o conceito É, o conceito de overall É aquele conceito De você fazer a captação Como um som ao vivo Sendo tocado ao vivo Todo mundo ao mesmo tempo Só que aqui A concepção do overall É um overall Gravado em tracks Separadas Então você tem como Depois você fazer uma edição Uma mixagem Na bateria Nas guitarras No baixo Os elementos individualmente Só que você É óbvio que sempre tem um vazamento Ou outro Não vai ficar com maior gravação Em que você faça Em que você faça Cada som separadinho E tal Agora é É, o som acho que fica um pouco mais quente Também É, o som fica mais quente Tudo junto Aquela dificuldade também De banda Às vezes um pouco mais iniciante De você colocar um metrônomo Para o batera fazer E cravar os tentos E tal Às vezes é complexo O terror dos bateras Não, pra mim O Bernardo não Que esse cara é foda Na bateria Ah, também é baterista Eu sou baterista também Então se apresenta aí Eu sou baterista Minha boca também Pensa do Fernando, cara Do meu lado aqui Acampadinho Minha boca Pessoal, eu tenho que lembrar Uma frase que o Fer sempre me disse E que essa frase sempre me frustrou muito Quem te disse? Fernando Ah, sim, sim Que era assim Ele sempre chegava pra gente Quando a gente começava o ensaio Ou quando terminava Quando terminava o show Eu falava assim Fernando, qual a sensação De andar com os músicos Com ela? Pois é, caralho É, porque tem essa porra De falar que o batera Não é músico Mas tira o batera da banda Acabou a banda Acabou a banda Pode encerrar essa gravação aqui Caraca Hoje nós temos dois Fernandos aqui Então tem dois Fernandos aqui Vira um feltro aqui no mundo É, é, fez Ah, Fernando Pronto É, não, então Eu toco há 10 anos de bateria Atualmente sou professor aqui no Estúdio da Pedra Eu to aqui mais ou menos há um ano, né Abril do ano passado Nós estamos em 2015 Então eu faço também de tudo um pouco Sou técnico de ensaio Técnico de gravação Faço rodagem também O que precisar Porque na música eu costumo falar Que a gente não vive de música A gente sobrevive de música, né É verdade Principalmente no Brasil É assim, muito pouco Vamos dizer assim Sem apoio, né Assim, principalmente do governo Não tem incentivo Então a gente tem Não, e a mídia de um modo geral, né Cara, fica muito naquela coisa É A gente considera a música Só porque tá lá nos padrões Não é mesmo? Assim, não é? Não dá pra considerar muito Assim, vai A verdade é Você tem muita coisa De baixa qualidade De produções sérias Aquela coisa toda E os caras que tão levando os sons A sério? A sério? Ficam bastante desprestigiados O pessoal que trabalha Pra fazer a música O pessoal que tem trabalho Pra aprender É, e aí Eu dava aula em outro estúdio, né Já há algum tempinho Tocando por aí Pelos palcos do Rio Bem difícil, né Na batalha do dia a dia Praticamente matar um leão por dia Pra gente conseguir Algum trocado aí na praça Porque Assim, o que falta Eu acho que é profissionalismo Dos produtores locais Em colocar uma boa estrutura Pra banda Tanto de som Principalmente de som, né Mas também ter um espaço legal Dentro da casa Iluminação Um espaço pro público Também assistir E ouvir um som profissional, né Então tá faltando isso Às vezes o produtor também Não quer pagar legal Um músico Que o cara se dedicou anos Pra aprender o instrumento Tempo pra caramba Dentro do estúdio Pra colocar um som redondo Pro público ouvir E, assim O cara tá tocando com coração ali Tem isso também, né Você fazer música sem prazer Eu acho que Acaba não rolando É, que é arte, né Arte não tem uma fórmula Não é matemática Você sabe que todos os dias Eu acordo de manhã E dou graças a Deus Eu não tenho me tornado Música profissional Porque eu estaria tocando Possivelmente alguma coisa Que eu não curto Muito provavelmente Tem isso também Curto da vida mal remunerado E tal e coisa Infelizmente Tem isso Você vai estar tocando Mas você não vai estar tocando O que quer E é um pouco aquela analogia Que a gente faz com jogadores de futebol O cara tem Ah, pô, quero ser jogador de futebol Vou ganhar dinheiro pra caralho E tal Você vai ver A grande maioria Não ganha dinheiro Não, não tem disposição São Cristóvão O cara tá achando Que o cara Vai ser o Neymar E o Neymar é uma exceção da exceção É uma ilusão Assim como você vai montar tua banda Tu não vai ser, pô, de repente O Bruce Dixon Cara, o cara é exceção Mas não deixem de tentar Não, claro Porque o Neymar desiste aqui Ouvindo a gente, pô A gente fica realmente sempre no nosso Mas é, tem que ter o pé no pé atrás Mas assim, eu acho legal Cara, é isso Você tava falando sobre o Roger 9 E eu vejo que várias outras bandas Com puta potencial Alguns vídeos que você já colocou Na fanpage do Estilo da Pedra Cara, eu vejo os caras tocando E eu falo Porra, cara Mas toca pra cacete, bicho Os caras assim Com, com talento Não só talento Na execução do que estão fazendo Mas os caras tocando Em um trabalho autoral Que você fala assim Pô, por que essa porra Não tá tocando É, exatamente Você não tá saindo É, cara Eu sempre me perguntei muito sobre isso É, infelizmente existe uma coisa chamada Jabá, né? Ah, exato Que sempre existiu Nunca vai deixar de existir Então assim Talento não está para o dinheiro, né? Eu acho É, verdade Agora, eu acho o seguinte Mesmo com as gravadoras assim Enfraquecidas, né? Porque na verdade A gente vive um outro momento Em que você tem bons canais Pra você poder divulgar Independente de gravadoras Na internet Você tem o canal do YouTube Que você faz ali De tua fanpage Se você faz um trabalho legal Como o Audio Nova faz, por exemplo É um trabalho independente Os caras tem em torno deles Assim Uma legiãozinha de fãs Muito, muito, muito boa Tem, tem Pra um cara que tá fazendo Um pouco O seu esforço próprio Na sua divulgação, né? Agora, por outro lado Eu acho que a gravadora Ainda dá uma influência No sentido de Ela abrir espaços Que o cara independente Não tem Não consegue abrir É, fora que também Dá aquele status Tipo, tô com uma gravadora Tô gravando Não tô simplesmente Tocando na minha casa Fazendo um showzinho Eu não consigo falar com alguém Não tem alguém por trás Eu acho que, de repente, os produtores Que eventualmente contratam Eles têm, de repente, um relacionamento Superbente com a banda Que é completamente indiferente Do que o que ele teve Com uma banda Que, de repente, já tem um disco Na praça Pra uma gravadora Mal bem Tá distribuído Mesmo que as pessoas Não estejam mais comprando O disco físico, né? O nosso cara colocou O áudio lá no IPs Pra vender Colocou no Spotify E etc Eu acho que hoje esse acesso É fundamental, cara É uma coisa impensável Na nossa época Verdade Nossa época era aquela coisa De ter que se apresentar ali E você não conseguir gravar Um mero CD Não, você não consegue a época Uma demo Uma demo já era um custo enorme E você não conseguiria apresentar Seu trabalho Então hoje eu vejo assim, cara Hoje eu acho que assim A gente tá falando aqui Mais de rock Em todos os seus gêneros É, porque rock é... É, rock é de... Exatamente, rock De rock Vocês não tão vendo aqui Mas a gente tá enregueando os braços Assim, muito louvando Nem que tem rock Então assim, cara Eu acho que assim Pô, você vê na TV Por mais que esses programinhas aí Né, cara Não precisa ser citado No erro Mas a gente já sabe Eles abrem um espaço, cara Por mais que sejam pra umas bandas Que não é aquilo que a gente É que gosta de ouvir Exato Mas cara Pelo menos mantém ainda Alguma coisa Alguma frequência voltada Pro rock Mas isso hoje em dia Porque o que a gente teve A gente falou com o Maka Um ano atrás já Maka baixista Baixista agora Detonautas E era uma coisa Tipo, na época A gente tava conversando E antes disso Sobre o que a gente tava tendo as ideias Fazer um podcast E tudo mais Quase não se ouvia falar do rock Em TV aberta A gente tem arte Hoje você tem o Nobeez Você tem os programas em TV fechada Também que são bem interessantes Você tem várias bandas independentes Podendo se apresentar Exatamente Pô, arrasbode por mim Aqui também tá pra voltar Exatamente Aqui tá lá em São Paulo Mas aqui Se não me engano Já tá aqui no Rio Já tá rolando Aqui não tenho certeza O próprio rock em Rio Cara Que assim É, mas pelo menos tem os dois dias Mas cara, tem os dois dias ali De alguma coisa que se selecionisse Exatamente Que salva O problema é porque eles colocam uma banda Pois é, cara Eles separaram muitas essas coisas aí Mas obviamente eles fizeram isso Paneu comprar dois, três ingressos Até a questão mercadológica Exatamente Exatamente Mas assim, mas eu acho bacana, cara É, não é um Monster Rock Rock Mas dá pra você, né É, porque acaba de ser Ele tem que, cara Por exemplo, tem o... Provavelmente o de Las Vegas Vai ser um milhão de vezes melhor Ah, por certeza Tem um amigo meu que acabou Que toca comigo O Neu Thiago Pô, o de Portugal era rock em Rio Ele voltou agora do Chile, cara Ah, porra É, então lá, cara Porra, só banda Mais recente E assim E rock and roll mesmo, cara Porque aqui não bota Katy Perry David Guetta Maria apertadinha Não, não, pô É, porque o foda é que No Brasil Você não tem esses grandes shows Mesmo que não sejam o nosso estilo Mas mesmo assim Você não tem esses grandes caras do pop Katy Perry mesmo Vindo pra fazer um show aqui no Brasil Que seja duas vezes por ano Quando a grande gaga veio Ela tava no auge Não, 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 não Tudo bem Tudo bem Mas tu falou Mas isso era tipo Ela tava caindo Mas tu tá falando Pô, o pessoal que tá no alto Mesmo as bandas mesmo Elas não vêm muito pro Brasil Diferente lá de fora Porque lá de fora, pô Tem No ano tem três vezes Tem chance de Claro Então o que o cara Esqueci o nome, Medina No rock in Rio Medina? O nome dele? Medina, é Sim No rock in Rio No rock in Rio Ele fala o seguinte Pô, brasileiro não tem chance De ver essas porra todas Vou fazer o que? Vou pegar o que tiver aí Na mídia Fora o pessoal Vou garantir também A parte do rock Do pessoal Do rock Porque Afinal de contas Do rock in Rio Então é, exatamente Foi da onde nasceu Então ele vai fazer isso Mas aí ele pega isso A primeira edição do rock in Rio Você teve lá E-C-D-C Você teve Scorpions Você teve Iron Maiden E você teve do Brasil Ney Mato Grosso Não tem porra nenhuma a ver Não, tem o cara tentando divulgar lá pra fora Não é uma coisa recente Não é, a gente tava tentando divulgar Não que o Ney Mato Grosso não seja um porra do músico Mas é uma coisa que você vê diferente agora Mas é uma coisa que você vê diferente agora Mas é uma coisa que você vê diferente agora Feito Morph, porra O Feito Morph Eu tava muito nesse dia O Feito Morph eu assisti o só o Feito Morph Eu já comprei, né? Nooo Eu já vi a gente ver o que é de primeira clássica E depois de última Não, não, não Você vai fazer o que é dessa aqui, tá? Essa história vale a pena Fazer o que é dessa história Um podcast inteiro só pra essa história Ah, tem que ter um podcast sobre os preseis dele Por favor Então dá pra gente pelo menos um resumo da história Ah, cara, foi o seguinte Eu sou tão viciado nos caras Que eu fui assistir um show dos caras Eu comprei pro Rio Mas ia ter Porto Alegre também Aham Corri e comprei Porto Alegre Legal Rapidamente pra gente não perder tempo aqui, né? Não, não, por favor Por favor Aí, cara, fui pra Porto Alegre Cheguei lá, cara Fui assistir lá na Pepsi Não sei o que lá, cara É um puta de um espaço lá Sozinho Cheguei lá e tal Arrumei um muquifo pra dormir lá e tal Porra, até pra tomar banchi aqui solto Achei que eu morreria no tratado Mas beleza Cheguei lá no show, cara Aí birita daqui, birita dali Vê, cara, porra Vê os caras tocando Foda pra caralho Muito bom, cara Assim Beleza, volto pro hotel, cara É pra variar, cara Eu sou mestre em perder voo Então assim, cara Eu vivo perdendo voo Já sou conhecido Até uma vez cheguei no aeroporto Falei pra menina Hoje cheguei na hora Ela falou Nossa, você errou o aeroporto Não é galinha É Santos Dumont Puta que barulho Então pra você ter ideia De como eu perdi o voo, cara Aí beleza, cara Perdi o voo, né? De manhã Eu falei pro taxista Meu irmão, mete o pé nessa porra Perdi Cheguei lá, fiquei brigando Tanto com a companhia Que perdi o segundo voo Cara Puta Aí os caras falam Uma hora só, cara Deita lá, espera Agora só, sei lá Duas horas da tarde, cara Fica lá E eu assim, cara De terno pra voltar pra trabalhar Que eu ia trabalhar ainda aqui no Rio E a noite ia pro show Que é o nível do vice É, nível do vice E aí, cara Quando eu tô assim na fila, cara Pra pegar o gol Eu vejo os caras na fila Caraca, que foda Aí eu assim, cara Começo a mandar, né? Pra minha mulher e tal Falo Porra, Ana Paula Cara, aqui Os caras na fila Não sei o que Aí lá Fernanda Se fodeu, porra Não é zero, cara Aí a menina Guarda o telefone, senhor, por favor, né? Cara, beleza No que eu entro, cara Deu de cara com o Mike Patton, cara No meu prédio, cara E eu Não sei o que falar, cara E aí, tu beijou ele? Beijei e tal Aí, cara Aquele meu inglês tosco E horroroso Aí o Billy Gold Não, foi O baixista Foi ao banheiro Eu falei BASSROOM As piadas assim Mais infantes Beleza, cara Aí eu fui Tirei foto com os caras Quando eu voltei lá Pra classe Minha classe Classe econômica Aí a menina Chegou assim Ah, infelizmente O senhor Vai ter que ir de primeira classe Porque não tem O senhor não foi que ele perdeu o voo? Ah, sou eu Ah, então O senhor vai lá de primeira classe Que coisa chata Que coisa chata Que coisa chata Fazer sacrifício Fazer sacrifício Voltar com o pessoal da mano Que chata Aí cheguei pra um aeromoça Daquela lá, né? Na verdade, um rapaz, né? Aí cheguei pra um aeromoça Falei Cara, é um aeromoça Aí eu falei Eu era um aeromoça Cara, olha só Uma puta banda aqui Manda o piloto lá Tá anunciado, velho Porra essa Pra sentir a ideia De quem tá aqui com a gente Aí falei O piloto foi lá Anunciou Aí, cara Depois o aeromoça Chegou lá pra mim O aeromoça Chegou lá pra mim E falou assim Porra, cara Você não vai acreditar Cara, o Mike Park Convidou todo o pessoal Da TAM desse voo Pra assistir o show Na área VIP do Rio Cara, velho, velho Que foda Aí tirei foto Com os caras Quando eu postei E aí todo mundo de sacanagem É um piado Porra, tá de sacanagem Que voltou Com os caras Cara, quando eu postei A porra das fotos Tem na página Do Estúdio da Pedra Tem na página Sério Boa, boa Vamos cantar Mas vamos botar o link No post aí Ele de terra De gravar De terra de gravar De nada a ver De nada a ver A situação Porque o Fernando Além de ser um cara Roqueiro É um cara informal O cara também é advogado Sim, exatamente O quão subversivo Isso Que legal Quão louco é isso Então é um amigo meu Um amigo meu Luiz Antônio Luiz Antônio Guerreiro Amigaço meu Advogado Ele é todo formal Ele já me representou Só que é o seguinte Ele era conhecido Como Mega Porque ele era fã do Megadeth Mega Aí eu saia Já me doutor Mega É som de vilão de Alking Powers Então é o seguinte É engraçado essa coisa Mesmo bandas grandes Como o Freak Mamori Você não ouve Tocando Tudo bem que os caras Ficaram um tempo fora da mídia Não, é bem que o simples Em geral Eu estava falando do Rock in Rio Você vê nessas edições agora Nessa edição agora Pô, as bandas brasileiras Estão meio que Empurradas de lado Você vê, pô Tá tipo Ou tá no Sun Ou nem tá Mas teve um Rock in Rio Que parece que deu uma treta Com o negócio do Acho que foi o Rapa E outras bandas ali Que eles se sentiram meio que Deslocados Desprestigiados Desprestigiados É, eu não sei Eu não sei Deve ter sido esse último Que eu nem estava ligado nele Aí depois fizeram um acordo E tal Que justamente é o seguinte Aqui no Brasil Fatalmente Tem uma banda estrangeira Uma banda brasileira A banda brasileira Abre para a banda estrangeira Exatamente Isso com a certeza Mas, pô Mas no dia que vai ter o Metallica Nesse ano Pô, vai tocar a Angra E o cara do Twisted Sister Não esqueci o nome dele De novo, velho É Eu não curto muito o Twisted Sister Ah, pô É o Snyder Pô, eu acho pouco o caralho Pô, vai ser Não é só mãe, não, entendeu Não é, não é Não é, não é Eu prefiro só ouvir E ver, não é muito bom, não É aquela que a gente bruxa Nossa senhora, muito tempo Mas, pô Vai ser no palco do Sunset Mas, mesmo assim Ia ser foda pra caralho De assistir, velho Pô, ia ser muito Eu penso o seguinte Eu vejo assim Fugindo um pouquinho do tema Mas eu vejo muito Rock e Rio Como aquela coisa assim É Sem A gente pode ver o tema E fazer muito pra fazer Mas eu vejo muito assim Tem a galera do Oba-Oba Entendeu O cara, pô Rock e Rio O cara tá indo lá Porque é um evento Porque vai ter Exatamente, exatamente Vai lá sem saber Tirolheza Tá indo lá pra eles O Hollywood Gun Tirolheza Tirolheza E o problema O problema maior do Rock e Rio Que eu tava falando com o Fê E o Fê falou pra mim Que eu não conhecia Como é que funcionava O Monsters of Rock Mas que é completamente Diferente do Rock e Rio É o fato de você Tá competindo Entre o papo principal E o papo Sunset Porque não bate o horário Não tem essa história De que vai começar Vários shows no mesmo palco Então pô Você vai querer assistir Então você não perde Você tem que ver todos Você vai querer assistir Uma coisa no Sunset Só que tá tocando Numa outra banda Que você quer no principal Aí tu fica naquele momento Pô, bom, ouviu o que agora? Fica no meio Foda, velho Vai dar o ouvido Vai dar com a família No passado eu fui, cara E porra, tava rolando Acho que sei lá NX0 Vossos É, mas assim Eu tenho uma filha adolescente Natal E ela doida Ela pra assistir E o Mike Patton Se apresentando No palco Sunset Tipo, você vê como é O palco Sunset É, o palco Sunset Eu não vou fazer nenhum Trabalho solo dele E aí assim Eu lá vendo E ela Pai, vamos ver NX0 O... Tudo bem, cara A gente foi xia Tudo pelos filhos Não, é, tem uma galera Que dá essa desculpa Não, porque é rock pra criança Né, essas bandas assim Pô, cara Eu com 13, 14 anos Eu não vi isso aí não, cara Exatamente A gente é essa Não é não Com 15 anos Eu conheci o Iron Maiden Bicho Aquilo ali mudou a minha vida Mas eu acho que o mercado Desculpe minha irmã Mas nada Dessas bandinhas boy band Que se ouve também E tem muita coisa Hoje em dia Que o Nevinho chama de rock Que o seguinte O cara bota aquela roupinha Que parece rock Bota uma guitarrinha distorcida Mas aquela porra não é rock Mas cantando sertanejo Sertanejo sem são foda Fica cantando aquelas músicas Meilosas De dor de cordo Parece pagode Se botar o cavaquinho é pagode Vou dar o nome logo É, agora vou botar Malta, cara Pô, pra mim é um sertanejo rock Pô, pois é Eu me decepcionei um pouco Com o resto das músicas Porque eu não tinha ouvido tudo Você ouve aquilo? Parece que eu tô ouvindo Uma banda de sertanejo A primeira que eu ouvi Só que tem algum tom De rock É, exatamente A primeira que eu tinha ouvido Tinha sido super nova Foi a que eles ganharam lá O tal do Superstar Pô, essa música é foda Se o CD inteiro fosse daquele estilo Show de bola Mas aí o resto é tudo tipo Música romântica e tudo mais Aí é foda Eu penso o seguinte E vou agora lembrar De dois camaradas aí Que infelizmente já se foram Você conheceu o Maninho? Conheci Você conheceu o Roberto Girard Que tocava flauta com ele? O Maninho tinha uma banda Chamada Albatrois Vocês tocaram juntos uma vez Não fez progresso É, o Maninho Na época a gente tinha 15, 16 anos O Maninho tinha 30 E a gente ficava falando com ele Não, nós vamos congelar o Maninho Porque quando a gente ficar velho Igual ele, olha Olha isso Sou 44 agora, né? Falava, você ganhava ele Aí o Maninho me apresentou O Roberto Girard Aí o Roberto Girard Dizia sempre uma coisa o seguinte Que música Que ele não gosta de festival Ele não gosta desse termo festival Porque o festival É meio que corrida de cavalo E música Você não compete Então ele tinha muita vontade De promover Não, não Mas acho que o termo tá errado Então seria festival E não essas competições Sim, mas na verdade Quando você pensa em festival de música É festival você pensa em Concursos Ah, tá, entendi E aí ele dizia o seguinte Pô, não tem o festival de música Lá do Colégio Anchieta Lá de Fugou Pô, eu penso o seguinte A gente podia fazer uma mostra de música Então cada um toca a sua música O som, o cara toca a pagode Toca a pagode Outro que é rock'n'roll Rock'n'roll MPB, tal, não sei o que Pô, das contas ninguém vai ocorrer nenhuma Porque cada um mostrou O que tinha que mostrar E você não competiu Se você faz uma competição nesse sentido E o cara que tá com o ônus ali De jogar aquilo Se ele curte mais um estilo Você vai perder para aquele estilo E não tem como você comparar Porque às vezes, pô, você curte determinado tipo de som Aí o cara curte blues E curte trash metal Velho Como é que você faz? A concepção do rock'n'roll é diferente Não concordo totalmente com isso, cara Música não existe julgamento Exatamente, não tem esse negócio de competição Não, você pode julgar em termo técnico Se você está afinado, se está... Se é um pergolho, se é um pergolho Mas a música não aparecia, pô, com certeza Não, isso é legal, olha só, cara Na nossa época tinha muito isso E isso é uma coisa que eu acho falta Sinto falta aqui no Rio, cara Na nossa época a gente tinha, pô, os colégios todos da cidade Faziam seus festivais Faziam, então tinha festival do Mercedes Festival do Cefro, Anchieta Tinha, sei lá, N festivais Sim, sim A prefeitura da cidade incentivava Tinha um palco lá na praça As bandas eram muito unidas A gente mesmo já tocou Às vezes ali, sim Eu tinha a minha banda, você tinha a sua Depois a gente foi tocar junto Eu tocou junto algumas vezes, né Mas assim, existia muita união entre as bandas E assim, muito espaço, cara É uma coisa que aqui no Rio eu vejo muito falho isso Mas na verdade isso mudou Não foi nem só no Rio não Foi tipo, muito geral É, foi geral É, porque a gente fala muito Isso meio que desapareceu Não, é, mas isso meio que desapareceu Vocês estão no Rio já há um bocado de tempo Ainda estava no Refriburgo Pô, no Refriburgo você não tinha nada disso Foi aquela coisa que a gente falou O rock está voltando Então tem muita coisa de Pô, em Refriburgo estava aparecendo de festivais Tipo, quase todo final de semana tinha banda Mesmo que não fosse uma banda muito boa Mas tinha banda lá tocando É, o que eu acho maneiro é que naquela época também Cara, se valorizava muito independente Sim A gente tocava lá o cover pra dar aquela agradável no público Mas se valorizava muito independente Sim, a gente tinha música própria Você tinha uma música pra lá A gente tinha uma música própria Não vou mencionar o nome da minha banda, por favor Não, não, não Não, não, não Pera aí, pera aí Agora eu tô curioso Que hora? Não, não, não Não, não Eu vou dar a banda de pagode Não pode adiantar Direito de roupa Muito bem, cara O próximo nome era Carícia Cruel, cara O nome de pagode Repete devagar Carícia Cruel Não, Carícia Cruel É pior que o Paraná de sucesso Conseguiu Não, uma banda de salão do maroquista Não, é uma banda de salão do maroquista Tá bem, tipo 50 a 2 de cinza 50 a 2 de cinza 50 a 2 de cinza Hoje eu acho que seria por aí Isso mas assim, cara Eu vejo que no Rio, cara Porra, aqui no estúdio, cara Sei lá, acho que é meio a meio, cara Mas eu acho que até pra mais, né Bernardo Acho que, cara, 70% aqui é banda cover, cara Exatamente E eu não vejo os caras tendo espaço nas casas no Rio, cara É, porque na verdade eu penso o seguinte É, aqui a gente tem muito poucos Digamos na Tijuca ali você tem o calabouço Isso Mas o calabouço, se você for observar assim na programação Iron Maiden cover, Van Halen cover Van Halen cover É um bar de rock mais pesado Você não tem espaço ali ou de bandas autorais Tocando o seu som próprio ali, né É, os promotores não pensam aqui Vocês até podem falar melhor que vocês já tocam bastante mais tempo Mas é É, não, não Experiência de vida Experiência Ah, bom, bom É, os promotores esquecem que assim, as bandas covers, por exemplo Ah, a gente tem uma banda que tributa aos Titãs e Barão Vermelho Eles esquecem que os Titãs e o Barão Vermelho, na época deles, eles Tiveram que começar Tiveram que começar, exatamente E eles tiveram espaço pra se apresentar, que até então era um som novo Autoral deles Sim, exatamente E por isso que eles subiram e fizeram um sucesso Hoje em dia não tem tanto espaço pra bater Não, mas eu tava lendo Não, você tem que estourar o sugestão Não, né, era uma matéria de um produtor, eu não lembro o nome dele agora, cara Como se fosse o som, sabe E porra, cara, se não abrir espaço, cara, pra ouvir coisas diferentes, cara A gente vai cair na mesmice, cara Sim, sim Eu vejo assim ainda muita coisa, cara, ligado Cara, a gente viveu anos 80 Sim, sim Eu acho assim, cara, anos 80 foi bacana Foi, vamos botar um pontinho aqui, cara E vamos deixar os caras agora abrirem show Acho que teve até essa iniciativa por parte do Barão Vermelho Frejá, cara Eles começaram a fazer o seguinte Não, cara, a nossa época já foi, cara Agora não foi o seguinte A gente abre show pras bandas independentes Porra, maneiro Então assim, cara Eu acho assim Porra, cara, bacana Anos 80, o Rock Nacional Que cacete, maneiro Mas assim, cara Vamos procurar, cara Reformular Reformular um pouco, cara Mas se você tem acesso Na YouTube Você tem Porra, você tem mil formas Não, era uma coisa Era uma coisa que a gente já comentou algumas vezes até Que tipo Você tá com Não falta da existência Mas falta de modos de conhecer E falta de modos de Aparecer pro público De coisa nova Mas o que que acontece A gente veio de uma época Em que os meios de comunicação de massa Eles eram muito preponderantes Na decisão do que a gente, de repente, tinha conhecido Nem, continua sendo Mas hoje, mas o que que acontece Hoje, hoje, continua Para quem quer Não, essa também Você tem a internet Mas para quem é Continua muito por pobre Continua por pobre O que que aconteceu A internet meio que democratizou isso E aí criou seus nichos ali Então você tem lá A galera que curte o Heves A galera que curte o Bull Que estão naqueles nichos Ali Só que o seguinte Você tá muito pulverizado Agora o seguinte Me diz uma banda Dos 2000 pra cá Do ano 2000 pra cá De rock Que tenha Esse bem Tudo bem Esse poder Esse alcance Tudo bem que, lógico Com a Iron Maiden Quando eu comecei a ouvir a Iron Maiden Em 85 A galera da mais antiga Diz Não, bom é LED Bom é Black Sabbath E achava que a Iron Maiden É um som menor E os caras alçavam O posto que eles tem hoje Depois de É bizarro pensar Que um dia pensou que Exatamente Assim como Metallica Também Quando Metallica surgiu A galera que eu vejo alguém Falou Metallica é um som absurdo E hoje Metallica Tá entre os grandes Agora Eu tenho dificuldade De nomear bandas Dos anos 2000 pra cá Nessa onda Porque na verdade Você não tem Esse alcance Não, é Exatamente Eu não consigo dizer Desde a minha pré-adolescência Até agora Mesmo com planiche É, eu não consigo dizer Desde a minha pré-adolescência Até agora Uma banda Que tenha surgido Desde então E que tenha Crescido Tanto assim Não que não tenha Bandas recentes Que eu não curra Exatamente Não Tu falou Que tenha tanta influência Tanta É Tanta Porque eu pulverizou muito Né, cara Eu tava vendo assim Eu tava até Um dia de dia Eu tenho a felicidade Também Eu trabalho em furnes Eu sou advogado Trabalho em furnes Então uma vida Burocrática e chata Também Mas assim, cara Lá abriu um espaço A Rádio Cidade Tem um convênio Com o furnes Eu não sei lá Como é que eu acho que é Uma invasão da cidade Invasão da cidade Lá na O Detonato esteve lá O Detonato esteve lá Sexta-feira Sexta-feira E eu fui assistir O show da Pete Também E aí A menina da rádio Porque ele se apresenta Também em um programa De entrevista Então ela tava perguntando A Pete O que que acha Desse mercado Atual O cenário atual Com esse negócio De as pessoas poderem A qualquer momento Ouve uma música Ah, bacana Mas deixa eu ouvir já lá Deixa eu ouvir aqui Pode pincelar várias coisas E ninguém se apega a nada Com mais profundidade Cara, eu acho que realmente Também tem um pouco disso Né, cara Pode ser De você Hoje você não fideliza Mais nada Sim, sim O cara chega E ouve uma música E eu vi a moçada Tô aqui, né A gente acha que era meio que obrigada A ouvir um CDN com um LP Sim, sim A moçada hoje em dia Cara, você tem muita facilidade Pra, porra, essa música Que começou a ficar chato Meio zapeado de TV Exatamente O cara vai zapeando Eu acho isso chato pra caralho Virou um produto descartado Eu acho isso chato pra caralho É muito oferta E foi justamente isso que a Pete tava falando Eu fiz pra você Cara, ela perguntou O que você acha disso? Ela falou assim Cara, eu acho muito bom Mas ao mesmo tempo Cara, uma coisa muito perigosa Entendo que ela tava querendo defender ali O mercado dela É verdade Mas assim, cara De certa forma Realmente hoje em dia é complicado Essa coisa de É o que a gente tá falando Eu acho que é difícil você fidelizar Porque começa a ficar muito Como você que botou uma matéria Na tua fanpage Sobre um cara que é um produtor Que você fala assim A música ruim é a culpa desse cara A culpa desse cara Justamente porque o cara tem aquela onda Justamente de... O cara tem... O cara criou uma regra matemática de como garantir o público Então assim, ele jamais começa uma música com um instrumento Ele já começa com um instrumento e voz Sem introdução Sem introdução Não tem introdução O refrão, cara É a maior parte da música As estrofes são curtas E o refrão é a maior parte da música O refrão pode não dizer nada com curva nenhuma Mas tem que ter a mesma quantidade de letras e... Sabe? O compasso, o espaço O espaçamento do refrão Tem que ser exatamente pra grudar Não, velho Então assim, cara Você vê que... Pô, transformar a música em matemática, cara Sim Transformar a música não é nem matemática Tem o tal do math rock Que é a... Daqui a pouco você vai botar no computador É, exatamente isso Tipo, transformar uma coisa de tipo Você não vai fazer a música pela música Você vai fazer a música pra grudar na cabeça Sem ter um motivo pra melodia Sem ter uma letra Sem ter uma emoção, né? É, sem ter alma na música ali, cara É uma coisa simplesmente fabricada É porque na verdade, assim, eu e acredito que vocês também A gente tem uma relação com a música diferente do consumo do padrão Ou seja, pra mim, pra mim, música é combustível Pra mim, música... Você tá ouvindo música de medo? Tanto é o seguinte, bicho Se eu estiver no lugar e estiver tocando a música ruim Lá longe, meu ouvido vai buscar Mas aí já é o problema... Mas aí já é o problema é seu Não, mas não é É, já é o problema é seu Já falei pra você Você tem que aprender a se desvir o coladinho Porque eu já aprendi Você tá morando no Rio há mais tempo do que eu, cara Se eu estiver no lugar Pode estar com a cerveja boa Pode estar, não sei o que Bacana Se tiver com a música ruim, o bicho não dá vontade de me Ah, cara Eu consigo abstrair já Já consigo desligar, abaixar o volume na minha média Eu não tô ouvindo nada Então, feita essa ressalva Eu acho assim Nem todo mundo tem essa relação com a música Então, beleza Grande parte das pessoas não tá nem se importando com o que tá tocando Isso é verdade E aí o mercado musical O mercado da música de quanto produto Ele entra nesses nichos aí De pô, eu quero vender O cara tá comprando qualquer coisa Então o cara faz uma formulazinha ali Porque aquilo dali vai grudar Vai fazer com que aquela música grude Aquela outra que tem determinado padrão diferente não vai grudar Então o cara vai jogando naquele... Acho que sobre essa questão assim Eu tenho uma opinião que é o seguinte Quem tá fora da ilustria fonográfica Não faz a mínima noção Do quanto, posso dizer assim Do quão trabalhado é um álbum Um álbum mesmo Um CD Um disco Eu posso dizer por experiência própria Que eu tô passando por um processo de composição pra um álbum Que eu vou gravar com uma banda Autoral, lógico Daqui a uns dois meses Então assim Desde o processo de composição Ensaios pra ficar tudo redondinho Arranjo Arranjo Você compor uma linha de guitarra De baixo, de bateria Virada É tudo minimamente calculado assim Calculado que eu digo assim Trabalhado assim Ensaiado Sim Pensado Aí tem exatamente Assim, o lance físico do CD As ordens das músicas O micart A foto que você vai bater Hoje em dia Isso tudo vê que Como é que eu posso dizer Perdeu Perdeu o sentido Porque eu soube uma música Acabou, pronto Não sabia de que ele tá tocando É, é, é Não dá nem pra dizer que você lança um single Porque Não, não Porque nem se tem mais isso Porque todas as músicas de um álbum Se tornaram meio que um single A galera só fala Ah, não, não Eu só precisava baixar essa Eu só gostei dessa música Olha, eu tiro mesmo por mim Assim, e eu Eu me rendi muito rapidamente A música digital E eu posso dizer pra vocês o seguinte No meu instante Eu tenho Nove, dez CDs ali E os nove, dez CDs que eu tenho São CDs De amigos músicos Que me deram um CD Que tá autografado ali Eu não tenho o ar Cara, toda música que eu ouço Mesmo aqueles CDs que estão ali Eles estão já digitalizados E eu ouço as versões digitais dele Com o seu computador no iPod ali Exatamente Exatamente Agora, assim, eu não tenho, inclusive, esse apego com a parte física do CD Ah, eu tenho Mas aí vai pro meu... É, pessoal, eu tenho isso com o livro, cara Eu tenho isso, né? CD com o livro é com o CD Agora, eu acho que, como eu falo é o seguinte Uma coisa é isso E eu acho que isso faz um pouco de diferença, assim Porque uma coisa é você pegar e ouvir vários artistas diferentes no Mock Shuffle E outra coisa é você pegar e ouvir uma obra inteira De um artista só Não, e aí você pega, por exemplo Tem uma banda do País de Gales que eu curto muito chamada People in Planes E aí, primeiro, eu conheci um álbum dos caras Eu ouvi, gostei, pra crescer e tal Aí, tipo, seis meses depois Galem Planou na internet Eu encontrei o álbum anterior dos caras E ouvi o álbum todo anterior Hoje em dia, as músicas são todas misturadas no meu telefone Mas, quando eu conheci o seu... Na verdade, o primeiro álbum deles Eu consegui observar o seguinte Pô, aqui, cara, os caras do Tomás Cruz Coisas assim, você conseguiu Você consegue observar que aquele conjunto de músicas Reflete um tempo É, mas é o recorte É exatamente o que ele tá falando É exatamente o que ele tá falando E o passo que você, quando começa a consumir tudo junto Você até observa qual é a mesma banda Mas você perde esse espaço Cara, hoje em dia você é levado a isso, cara No Spotify Sim Spotify Você escolhe a banda Embaixo, vem ali, todas as bandas que tem uma similidade... Similidade, né? Similidade, né? É, você monta uma rádio lá com... Você monta, é... Com a banda, aí tu vem um monte de cara Tem um monte de cara É bom pra você conhecer coisas novas, eu acho Mas, por outro lado, você também perde realmente essa coisa da fidelidade Mas foi o que o Bernardo tava falando Quando você tá montando um álbum Tem banda que você, se você pega pra ouvir o álbum inteiro Você vê uma... Uma... Uma coisa consistente Exatamente, exatamente Uma tua história... Exatamente Você tem um porquê do que aquele álbum tem aquele nome, porque as músicas tem aquela temática e tudo mais E por que tão naquela sequência Exatamente, porque essa sequência tem muito disso e hoje em dia você tá meio que jogado Mas tem muito... Eu posso citar o álbum que eu até já falei outra vez no programa aqui O Operation Wild Crime do... Sim, do... Do... Quiz Ride Quiz Ride, exatamente Tô me sentando pra um nome O Operation Wild Crime, uma música emenda na outra e eles... As músicas contam uma história e é uma trajetória É uma história meio que do cara que ele é... O disco ele conta um pouco a um... Tá contextualizado na época da Guerra Fria Então o cara é um espião E... Ah, as músicas têm essa... Contam a história Só que aquele disco é um disco que... Você pode até ouvir as músicas fora da ordem e tal Mas se você quiser ouvir aquele álbum tem um significado diferente Exatamente Você tem uma experiência muito diferente quando você pega pra ouvir um álbum inteiro E você contextualiza as músicas, você sabe a ordem e tudo mais Então é uma coisa maneira Mas o que você tava falando de você notar a diferença da... Da evolução da banda, do som da banda e tudo mais Pô, esses dias no próprio Spotify eu tava ouvindo Poets of the Fall de novo Então eu tava ouvindo os álbuns mais antigos Nossa, a diferença de música é enorme Você consegue notar a evolução da banda Porque nos primeiros álbuns você não tem aquela coisa tipo Nos álbuns mais atuais eu ouço uma coisa do Poets assim meio que aleatório Quando eu boto o Shuffle da vida Começou a guitarra um pouquinho do baixo Eu já sei que é Poets of the Fall Mesmo que eu não conheça a música eu já sei que é Agora os álbuns anteriores é tão diferente que eu falo tipo O que que eu tô ouvindo? Aí quando vai evoluindo você fala Pô, a banda... Porque era uma fase... Exatamente, ela agora tem essa característica diferente Então é maneiro de ver isso também Quando você pega um álbum O que que vocês estão ouvindo atualmente? Dá um panorama aí Seja nacional, seja estrangeiro É tipo de coisa nova Coisa que você nunca parou de ouvir Coisas que você voltou... É, continuo ouvindo... Cara assim... Porto novo, cara... Artic Bank Não sei, uma banda e tal Legal... Bacana... Cara, eu gosto de coisa bem tocada Sim, sim... Então assim, cara... É... Cara, assim... Eu procuro ouvir... Muita coisa assim, cara... Que me traga alguma... Alguma coisa do tempo da onde... Sei lá, cara... Eu... Moleque era muito voltado pra rock progressivo Era Rush... Polícia... Eu acho que a gente viveu ali uma década... Maravilhosa Muito fértil, né cara? É, muito fértil E assim... Hoje você tem uma porrada de banda assim... Só que você tem... Acho que garimpar um pouco mais... Não sei... Tendo uma certa dificuldade muitas vezes Em tentar achar alguma coisa que tenha mais... Qualidade, assim... Não, mas não sei... De nada... Cara, assim... De Internacional eu gosto mais de uma parada mais tradicional... Mais clássica, assim... Não vou nem falar de Iron Maiden... Que pra mim... Sou suspeito... Eu sou muito viciado... Todo mundo aqui... Todo mundo... Mas não posso... Cara, assim... Vindo mais pro Nacional... Gosto de muita coisa... Independente, assim... Porque a galera tem essa coisa de falar... Hoje em dia nem tanto... Mas assim... Os dois anos atrás... Tava falando... Ah, cena rock... Cade cena rock... Tá morrendo rock... Cara, cena independente sempre esteve forte... Então o Rock in Rio nunca vai morrer... E nunca vai morrer... Isso é uma coisa que a gente já falou... Com diversas pessoas... O público do Rock é uma coisa que tipo assim... Não sei se passa de geração em geração... Já de pai pra filho... De que porra é essa... O lance, assim... Continua... Tem uma fina independente... Exatamente... É fiel, cara... Exatamente... Tá tocando no palco do Rock in Rio... Tá tocando no barzinho do lado... Mas... Não vai ter galera ao Rio... Não... Tá enorme... É... Essa galera lá pra São Paulo... Já tava ali viajando... No Rio tem muita banda legal, assim... Por exemplo, de metal... Que eu curto bastante... Pô... Tchau, tchau... Tem uma banda de um brother... Você conhece? Muito legal, né? Eu tenho... Eu tenho o CD deles... O Heavy Metal? Ou... O... 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 O Heavy Metal acho que foi o de estreia, né? Não, é o... É depois? Acho que eu entrei na... Ah... O Motor Devil... Cara, eu não me lembro... Isso é foda... Eu assisti... Eu conheci o... O Siren quando eles abriram... Por Blaise Bailey... Foi em Friburgo... Não, não... É... O Blaise Bailey em Friburgo... Foi a banda do... Sim... Mas o... O Blaise Bailey em Friburgo... Eu assisti três shows dele... Eu assisti em Friburgo... E depois eu assisti no Teatro de Saia... Duas vezes... Sim... Ah, legal... E o Daiano... Que você não assistiu... É, que ele tá em turnê atualmente... No Daiano aqui no Novo Brasil... Mas o Siren abriu um dos shows... Cara... E eu não conhecia quando eu vi... E foi... É muito legal... E eu tenho o CD deles assim... É... Aliás... O Bucarista chegou a conversar comigo... Sim... E a gente... Vai programar um podcast... Boa, vai programar... Ô Luiz... É o baixinho, né? Barbixa... Eu tive aula de... É... De voz com ele... Ele canta pra cacete... Ele canta muito bem... Ele é professor, inclusive, né? Bom... Sei lá... Siren... Shadowside... Hangar... Poxa... Sepultura... Que já tá mais no mainstream... Carro Bomba... Baranga... Mais pra São Paulo, né? Enfim... Tem muita banda, cara... Que é desconhecido na grande mídia... Mas os caras fazem um trabalho... Muito, muito bom... E totalmente profissional... A gente vai fazer um combo pra eles... E pro vídeo pra gente também... Então você vai... Você vai mandar isso pro Fiat... Pra gente botar um vídeo... Com certeza... Porque... É meio que o nosso objetivo também... Quando a gente quis falar sobre... Quando a gente teve a ideia disso... Era pra botar o que não se tinha na mídia... E falar... A gente tem um canal... Mas nesse canal... A gente vai mostrar o que o resto não mostra... Então, pô... Manda pra gente... Vai ser... Vai ser um prazer... Cara, tava tendo aí o FBI... Festival de bandos independentes... Não sei se vocês chegaram ao dia... Não... Não tava nem sabendo... Um festival, cara... Que tava falando ali na lata... Acho que... Inclusive ainda está rolando... É um festival assim... Sei lá, cara... É um ano de festival... Mariano... Mariano... Então assim, cara... São muitas bandas... E assim, cara... Eu fiquei impressionado... Porque eu fui lá umas 3, 4 vezes... Cara... Eu vi assim... As bandas... Assim... O cara alugou a casa... Todo domingo... Então todo domingo... Cara... Não sei se é todo domingo... Mas... Eu sei que é aos domingos... E assim... Cara... Eu imaginei chegar lá e falar assim... Pô... Vai estar uma família do cara assistindo... Quando você fala banda independente aqui no Rio... Infelizmente... Você imagina... Você imagina um grupinho de amigos... Vai estar uns amigos e... E a galera... E a galera da outra banda... Muito bacana, cara... Cheia, cara... A galera curtindo, cara... E você vê assim... Que tem público... Tem... Cantando as músicas... E a galera cantando as músicas... Que maneiro... E tal... Eu estava conversando com essas... Não... A galera que vem aqui pro estúdio... Não vou deixar de citar nomes e tal... Não, não... Qual o outro... Por favor... Balba... É... 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 Muito boa... Igbo... É... Leocard... Ah... Leocard... É... Deve ser irmã dele... É... 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 Áudio Nova... O Balba, cara... Pô... Os caras que se apresentaram agora... O Multishow... Os caras que fazem sucesso na Europa... Isso que é engraçado... Os caras... Não é... Tem... 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 Espiritualmente ali... Mas assim, cara, mas eu acho que, cara... É uma questão de abrir um pouco a cabeça da moçada, cara... É... Não... E não está... E criar espaço... Mas até mesmo... Até mesmo pensando, si... Os caras só quisessem pensar em dinheiro, a questão dele notar que o público dele não é só o que... Um popzão, o que a grande maioria tá aí... Ué... Apesar desse público... Do rock não aparecer lá... ele não aparece, porque ele não quer ouvir aquele tipo de coisinha se tiver, porra... É uma quantidades... Bem grande gente, cara... Não, sei... Por... Exatamente, são os juízes que mais lotam. A galera vai... Você vê as camisas pretas. Exatamente. Se você ver de cima, só tem preto. Camisa preta, legião. Só a legião de camisa preta. Falando em legião, você vê, porra, cara... Um dia desde eu tava vindo na cidade, cara. Porra aí veio a... Que é legião, né? Ah, aquela banda que é uma banda tributo. Porra, aquela banda tributo, cara, não é boa, assim. Eu nunca ouvi ela. Eu ouvi falar, mas nunca ouvi. Porra, assim, cara, eu acho que, porra, legião, cara. É bacana ouvir a legião, ponto. É verdade. Assim, o cara quer tocar na rua, legião, bacana. Os caras, não é rádio. Não, é... Me sugestionou, assim, uma coisa muito... Cara, porra, esse cara é filho do dono da rádio. É, é. Porque, na verdade, a rádio, ela tem que... A legião é uma coisa... Pro autoral. Pro autoral. Exatamente. E, eventualmente, o autoral, ah, de repente... Não, mas se for fazer uma versão... Faz uma versão, é, exatamente. Uma versão, não cover. Não, é. Que ali era um cover. Se for pra fazer uma versão, faz a versão, não cover. Faz a versão, não cover. E isso tem se tornado até muito frequente, cara. Eu tenho ouvido, de vez em quando, às vezes eu ouço rádio, não. E assim, cara, eu tenho ouvido, de vez em quando, os caras fazendo as músicas, né? Criando algumas coisas em cima do que já existe. Não, é, isso é... E surgindo as coisas bacanas e tal. Porque acaba tendo que, tipo, é a característica dele, é a característica daquela banda. Só que uma música que... Eu sei que a gente tava fazendo um lance meio reggae. Música de quem, cara? Cara, mas eu sei, assim, foi um lance muito bacana. Tem uma banda brasileira que regravou aquela música do Duran Duran. Não sei. É uma banda brasileira, cara. Ele fez uma levada pesada que ficou legal pra caralho. Ah, então sim. E a banda tem... Não, exatamente. Tem um som atual mesmo. É, exatamente. Eles pegam a característica da banda e jogam numa outra música que, pô, é a mesma música. E você tem aquela coisa de, pô, conheço isso aí. Mas, pô, tá diferente. Então, isso é maneiro. Eu acho que isso é maneiro. Agora, couve por couve, ficar tocando na rádio é bem estranho, é bem estranho. Fernandão, vende pra gente isso tudo aí. Diz aí pro nosso público, né? É isso aí. Onde é que você está? Que que você tem aqui pra oferecer? Cara, vou deixar pro Dernardo vender, cara. Não, 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 não. Tá nas suas mãos. Vendam aí. Fiquem à vontade. Cada um fala um pouquinho, então. Então, vamos lá, cara. Eu vou vender o que há de melhor no estúdio, cara. Tem vários tipos de cerveja. Tem... Olha aí. Nós experimentamos aqui a cerveja da pedra. Porra, é, exatamente. Então, eu ia deixar isso pra comentar depois nas dicas ali, porque, pô, bacana aqui, tomando cerveja de trigo aqui. Tem a Iris, tem o Cheio. Artesanal. 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 É isso, não. Isso é uma coisa que quem já ouve a gente faz um tempo já percebeu que a gente curte muito cerveja boa. Cerveja boa. Principalmente artesanal. Cerveja boa, banda boa independente. Porra, não. Porra, equipamentos aqui de alto nível, cara. Podente que tá bacana. É, a gente é legal assim, é um estúdio versátil. A gente atende todos os públicos, todos os estilos, sem nenhum preconceito, nada disso. Então, assim, é legal que a gente faz vários serviços. Tem gravação, ensaio, gravação de vídeo, que a gente, inclusive, tem feito bastante. Inclusive, tem feito bastante. Inclusive, para os programas da Globo mesmo, muita gente tem mandado. Bem lembrado aí, né, vai ter o Festivalda, né? Sim, sim. Que é um festival bacana, né? Seria tradicional, inclusive. Seria tradicional, inclusive, né? Que acho que é mais um espaço que a gente tá falando aqui, espaço. Aham, sim, sim. Mais um espaço aí, mas... O estúdio fica no Grajaú, Rua Canavieiras, número 227. É perto do Terminal dos Ônibus, ali na Praça Edmundo Rego. Não tem erro. É bem, pô, é bem bacana aqui. A gente vai botar no post lá o link da fanpage e pro site de vocês também. Pra galera conhecer, ver as fotos ali. Pô, é muito bacana, galera. Se vocês estiverem aqui no Rio de Janeiro... Se vocês quiserem vir aqui só pela cerveja também, é recomendável. É bem recomendável. Agora, você comentou um negócio comigo, porque antes que eu esqueça de a gente registrar, a gente teve um dublador no último programa, e você falou que chegou a fazer gravações, né? Ah, cara, a gente começou a tentar iniciar um projeto de dublagem. Tá aqui. Pô, maneiro. Isso é maneiro. Sim, eu acho uma coisa bem específica. E eu acho que a gente ainda vai ter que buscar um pouco mais ainda de... Referência também. Referência também. Mas em questão técnica ou em questão de... Em questão técnica mesmo, né? Porque assim, é um outro universo, assim. Porque a gente sempre foi mais um período de teste, né? Pra ver se poderia realmente investir nisso. Mas aí vocês fizeram com o quê? Porque falando dublagem, eu fico antenado aqui. Mas vocês fizeram, testaram isso com o quê? Vocês tinham uma animação, vocês tinham... Vocês fizeram... Cara, foi, na verdade, a gente meio que terceirizou esse serviço. Claro, entendi. Mas veio, né? Trouxe a equipe, a gente forneceu, na verdade... Um equipamento, só. É, equipamento, né? O espaço, equipamento, né? E a infraestrutura do estúdio. É, microfone, né? Microfones, né? Condensadores, condensadores e tal. São da melhor qualidade e tal. Então a gente procurou dar essa infraestrutura que talvez ele não tivesse. Mas assim, toda a expertise do negócio era dele, entendeu? Mas isso me chamou muito a atenção pra quem sabe no futuro aí a gente começar a buscar... É, uma coisa interessante, né? É, outra demanda, né? É, outra demanda, né? E requer realmente isso que você tem aqui. É, um estúdio. Uma estrutura boa, qualidade na captação. A gente, assim, cara, a gente tem uma... Tem uma outra vantagem, né? Eu e meus devanetes. Mas assim, cara, é uma vontade grande também, cara. De um dia a gente tentar transformar isso aqui também numa escola de música. Que legal. Pô, eu vou vir aqui pra vender a toca-guitara. Eu também vou. Eu vou aprender a dar aula de bateria e eu vou aprender com ele. Pô, aí quem sabe eu venho aprendo alguma coisa porque eu sou o único neste estúdio que não sabe tocar porra nenhuma, né? Então eu tô bem deslocado aqui. Que eu entendo de música é o que eu ouço. Agora se falar... Porque assim, cara, acho muito bacana, né, cara? Você vê um moleque de, sei lá, cara, de 10, 12, 15 anos pegando um instrumento e chamando o amiguinho dele de colégio. Isso é muito bacana. E fazendo isso que a gente fez. A gente viveu isso, né, cara? A gente viveu isso, quero você ver, cara. Isso vira, cara, acho que assim, é um... É um estilo de vida. Um estilo de vida. E é uma bagagem que você leva pra sua vida toda, né? Porque isso passa a... você passa a ser mais crítico na hora sobre o que você vai ouvir, né? E a gente teve a... É, você passa a entender, né? É, a gente teve a oportunidade de ver o momento em que as letras eram muito boas e tudo mais. Então isso era... isso acho que enriqueceu culturalmente muito a gente. É, foi o que a gente tá recalmando aqui das bandas brasileiras de rock que a letra vira romance. É legal que quem se descobre na música vira uma paixão, né, cara? Verdade. É um... eu costumo falar que é o único vício bom. É, é. Ou entanto, né? Defendendo da... Não, não, não. Mas é, mas é... Mas é o nosso legal. É muito gratificante. É gratificante, é. É gratificante, com certeza. Pô, Fernandão, Bernardo, obrigadaço. Demais aí eles querem aberto esse espaço pra gente. O nosso público vai agradecer muito pela qualidade do áudio. Nossa, chão. Mas vamos notar a diferença. Eu espero que tenha ficado bom, né? Não tem ninguém operando lá. Não tem ninguém operando o seu fone aqui. Ah, não, porra. Mas nem tem o backup. É, tem o backup que é o normal. Mas só de não ter ruído externo. Não, é verdade. Só de ter o ambiente do... Porque a gente uma pessoa gravar, cara, a gente uma meninimiga. O tempo todo, né? Não, ó. A gente já teve... já teve pôrter roncando. A gente gravando no quarto lá, tava dormindo. E a gente fez o meu. Pô, quem sabe faz ouvi-lo. É verdadeiro. Mas o importante é o conteúdo. Exatamente. Pô, obrigada. Isso aí é nosso meio. A gente volta daqui a pouquinho, então... Muito obrigado a vocês. A gente só tem que agradar, cara. A gente tem que agradecer a vocês aí pela oportunidade, que é muito bacana. Tá revendo esse grande livro. Pô, com certeza. De muito tempo, cara. E agora morando aqui do lado, por favor. É, agora tá aqui pertinho. Eu tô devendo essa visita aqui desde quando o estúdio tava com um tijolo ainda. É, cara. E realmente, cara, aqui saiu de um tijolo mesmo, cara. Eu lembro. E assim, eu soube isso aqui. E assim, cara. Foi um carinho mesmo, cara. De poder criar esse espaço, cara. E assim, todo mundo falou. Pô, Fernando. Não é sacanagem, cara. Você pode ver isso em cima da casa dos seus pais? Pô, cara. Meus pais também, não. É. E assim, cara. Tá aí, cara. O espaço tá aberto pra receber quem quiser aparecer, conhecer o espaço. Tenho certeza que o atendimento aqui também é muito bacana. Muito bem recebido. Muito bem recebido. É legal. Quero aproveitar a oportunidade pra parabenizar também a iniciativa de vocês por ter esse canal de divulgação, cara. Com certeza, se a gente tivesse mais pessoas fazendo isso, mais canais, mais apoio, o cenário seria diferente. Pelo menos aqui no Rio, ou no Brasil e no mundo. Então, parabéns mesmo. A gente é pequenininho, mas a gente tenta fazer a nossa parte. Se cada um fizer a parte, né? Um pouquinho já ajuda. Beleza. Então, daqui a pouco a gente volta com as ricas do Pocavera. Sim. Dicas do Pocavera. Dicas do Pocavera. O Pocavera. Eles atendem. É com Y. Chamar um ou outros caras. É. Eles lançaram um clipe na internet chamado Fear, é medo em inglês, né? Bem bacana. Banda independente também de rock and roll. Com um lado mais setentista assim. Porra, de teclado na banda. Boca rasgado. E os caras fazendo um trabalho bem bacana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esqueci. Muito bom. A gente pesquisa. É, cara, porra. Na hora não vem. Acontece, acontece. Normal. Beleza, então. Então, deixa eu dar minha dica. Minha dica vai ser um jabazô. Marcão, Marcão vai dar uma dica. Essa é a melhor dica do pão de caverna até hoje. Essa dica... Essa dica... O jabazão aqui. Um dos motivos que a gente ter no final do ano passado, no início desse ano, de ter meio que dificultado essa de a gente fazer os episódios e tal, é que o Fiat tava ocupado pra cacete, assim. Mas ele tava ocupado por fazer uma coisa muito bacana. Pô, o Fiat conseguiu finalmente, finalmente, lançar o livro dele. Isso. Nome do livro é Website do Briefing ao Pro... É, o produto final. O produto final, isso aí. Eu esqueci já o nome. Foi mal aí, galera. Obrigada. Mas, pô, galera... O trabalho... A falta de episódios valeu a pena. O trabalho, pô, tá muito, muito bacana. Não é só porque eu tô no... Não é só porque eu tô no livro. Não é só porque eu tô nos agradecimentos... Depois deixa eu dar cara a ciclo da prata. É, não... Não é só porque eu tô recebendo. Não é só porque eu tô nos agradecimentos do livro. Mas, pô, é maneiro. Pra galera que não é do Web Design, nem nada. Pô, o livro não fala sobre código. A coisa mais importante pra se falar do livro é justamente isso. Não fala sobre código. Fala sobre como você trata com o cliente. Fala sobre comunicação. Fala sobre como você faz um trabalho em si. Então, não é só pra quem faz Web. Então, não é só pra designer. Serve pro cliente também. Serve pro cliente entender como é que vai funcionar. Como é que vai funcionar ou... Ou melhor, como deveria funcionar o relacionamento dele com quem que ele tá contratando, né? No caso... Com a agência produtora ou com o produtor independente do website. Com o caso de website, tudo mais. É voltado pro website, mas se você sair um pouquinho do... Se você trocar o website ali e trocar pro nome de, sei lá, design de qualquer merda. Projeto gráfico. Projeto gráfico. Projeto gráfico. Qualquer coisa serve também. Então, pô, é bacana. Não é só porque é do Fê, não. Pô, deu trabalho pra cacete. Eu vi que ele... Pô, então... Galera, vocês... Vocês tiveram a oportunidade, vocês gostarem do assunto, tudo mais. Dá uma procurada aí no livro. Tá sempre... Pô, tem... Toda hora tem promoção em algum canto. É, eu não vou botar o link no post não porque já tem um link lá na pós-cavera. É, exatamente. Já tem um link lá. Então, tipo... Fica só no lembrete. Fica só no lembrete. Mas, pô, é isso aí. Website do Brief é um produto final. E, pô, é bem bacana. Vou dar de dica também. A cervejinha que a gente tomou aqui. Nossa. Porque, puta que pariu. Cerveja boa pra cacete. Cerveja de estudo da pedra. Ela... Qual é a... A cervejaria? Na verdade é a Blass Beer. Blass Beer, isso aí. Do Mauro. Lá de Nova Friburgo também. Pô, outra cacete. Pô, engraçado. Que lá em Friburgo eu nunca tinha ouvido falar dela. Já tinha... Já tinha tomado a Han. Já tinha tomado a Rock Valley. Já tinha tomado a... Pô, qual é a outra que tem lá? A Barão. Mas essa eu não tinha visto lá, não. Já tem a Rock Valley. Mas, galera. Ali o equipamento todo aqui tem essa cerveja aqui. Não, exatamente. Pô, exclusiva daqui. É o voto no David. Pô, maneiraça, cara. Maneiraça mesmo. Então, isso aqui vai pra minha coleção. A garrafa vai pra minha coleção de garrafas. Então, é outra dica aí. Se vocês quiserem vir aqui. Vocês não manjam nada de música igual a Hum. Toca porra. Vem tomar cerveja. Você vem tomar cerveja. Vem tomar cerveja. Vem assistir as bandas independentes. Vem assistir as bandas. Traz seus amigos que sabem tocar. E você fica sentado aqui tomando cerveja. Bater o papo com a galera que é maneiro. Então, é isso aí. Agora, ao fim. Depois de fazer um jabazão. Beleza. Vou dar duas dicas hoje. Uma das dicas é a seguinte. A gente tem uma pontinha lá no Twitter. E nessa pontinha do Twitter. Não sei de que forma. Tem uma banda mitânica que nos encontrou lá. Seguiu a gente um segundo de volta. E lá eles indicam, né? Pô, você ouve o som deles e tal. Cara, um som de altíssima qualidade. A banda chama-se Order of Voice. Ó. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu ajudei um bocadinho. Fiz nada. Dei só muito pitaco. O projeto de uma sala reina, que lançou duas músicas. Sim, sim. Também eu fiz os filhos. Mas esse é o CD do Oficial. Tá saindo pela Sony com a capa assinada por mim. Tô feliz da vida. Porque assim, é uma felicidade muito grande estar associando a banda. E o CD tá foda. Porque é uma coletânea de vários sucessos dos discos anteriores deles. E ainda tem uma imédita. Então tá super legal. E eu sou suspeito pra falar. Não, não, não. A gente é suspeito pra falar. Mas eu não podia deixar de dar essa dica aqui. Porque o Marcelo, como vocês já viram nos episódios aí passados. O Marcelo ligava pra ele. Tava gravando. O Marcelo tava ligando. Então a gente é suspeito demais pra falar. O Marcelo e a minha mãe sempre ligaram. Exatamente. A gente tava gravando nada. O Marcelo tá ligando pro Fê. Então é uma coisa meio bizarra. Isso aí. Fernando, brigadaço mais uma vez. A gente fica muito contente de ter tido essa oportunidade de encaixar você aqui. Não pode caber, é um projeto que a gente tem o maior carinho. E a gente gosta de ser pra caramba. E botar tudo isso junto. É a melhor estrutura que a gente já esteve. Então, foda, foda. Só até agradecer a vocês aí, cara. Obrigada pela oportunidade. E reforço o que o Bernardo falou, né, cara. Muito legal esse projeto aí, né. De poder divulgar e abrir esse espaço pra galera aí. É muito bacana. Então é isso aí, galera. Então a gente se vê no próximo pós-caveno. É isso aí que esperamos que não demore muito. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Enfim, você tem o Iron Maiden, mas o Iron Maiden vem lá de trás. Então a gente tem uma legião no mundo inteiro de fãs. Que, pô, onde é que os caras vão, os caras... Sim, sim. Onde a banda vai tocar, tá sempre com aquele público imenso, aquela coisa toda. Agora me diz uma banda... Caralho... Você falou que tinha desligado essa porra? Você falou que tinha desligado essa porra? A gente não vai cortar. A gente não vai cortar essa porra, não. A gente não vai cortar isso. Que sacanagem. Não, eu vou desligar aqui. Qual namorada que é, Fê? Pô... Pegando nada. Eu liguei, cara. Não vamos cortar isso só de... A marcação do próximo mensagem. Só porque o Fê, antes de começar a gravar, falou que ia desligar o celular pra ninguém ligar. A gente faz agora... Não, mas eu liguei o outro. Porque o outro sempre toca. Esse aqui eu nunca toco. Não, dessa vez não vamos apagar isso. Todo conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente, a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a c***. Cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre, e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Pó de caverna. Pode caverna, pode caverna.